Bom, é dizer para vocês que hoje a gente vai fazer uma aula um pouco diferente, né, uma aula não focada na apostila de vocês. Por que eu digo isso? Nós vamos falar lá do princípio, ou seja, da parte de conjuntos numéricos. Talvez você esteja pensando assim, ah, professor, mas cai conjunto numérico, usado o conjunto numérico, aí vem a preocupação, né? Às vezes você está resolvendo uma questão de logaritmo, uma questão de função, uma função de exponencial, talvez, matriz indeterminante, e aí aparece lá um número natural, um número inteiro, um número irracional, um número racional, né? Aparece um número complexo, meu Deus, e agora não lembro, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso aí, tá? E vamos que vamos, beleza? Então, vamos começar aqui. Vocês vão colocando aí, gente, isso aqui eu vou pedir para vocês, tá? Eu até aguardo, talvez, uns 10 segundinhos aí, para vocês pegarem um caderno, uma folha de ofício, sei lá, o que for, tá? Um caderno de rascunho, para vocês anotarem isso aí, tá? Então, nós vamos trabalhar com os conjuntos numéricos. Vai dizer assim, ó, Pablo, mas qual é a importância, né? Conjuntos numéricos. Aquilo que eu falei para vocês, né, gente, tá? A ideia, às vezes, aparece numa questão. Até foi ontem, eu estava dando uma aula, né, também, EAD, e aí um aluno me perguntou assim, ó, professor, teve uma questão aqui que eu não lembrava. Mas ele não lembrava, porque ele não lembrava a existência dos conjuntos. Então, vocês vão ver a importância. Tipo, só para vocês entenderem rapidamente aquilo que eu estou falando, tá? Vamos imaginar que apareça uma função assim para vocês, ó, f de x, e aí ele puxa um colchete, um parênteses, uma chave, né, gente? A gente coloca assim, ó, x ao quadrado menos 2x, por exemplo, se x for, se x for racional, tá? E aí, podem botar embaixo assim, ó, e 2x mais 3, se x, ele for irracional, irracional. E aí, ele cobra de vocês lá, né, o valor numérico f de 2 terços mais f de raiz quadrada de 2, por exemplo, tá? E o aluno, ele fica questionando, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Se eu não lembrar o que é um número racional e o que é um número irracional, eu não vou conseguir fazer essa questão. Porque aqui, por exemplo, a gente vai revisar, ó, 2 terços como sendo uma fração, ele faz parte de um número racional. Já a raiz quadrada de 2, ele vai ser um número irracional. Então, eu teria que trocar o valor de x, nesse caso, na de baixo, por raiz de 2, e lá na primeira, onde tem x, eu trocaria por 2 terços. Simples assim. Só que a gente tem que fazer essa revisão aí, tá? Então, para nós iniciarmos, tá? Todo mundo anotou aí, conjuntos numéricos. Falou, não, apaga, depois eu vou. Depois a gente vai trabalhar lá na última parte com as questões, né, exercícios que aparecem aí, beleza? Então, vamos bem na manha, bem tranquilo. Então, como eu falei para vocês, professor Pablo, professor de matemática do Darwin, tá? Então, um dos professores que vão ministrar esse curso para vocês, tá, cruzada? Quero que, de antemão, vocês vão mandando, tá? Tá? Dúvidas ali na página de vocês, tá? Então, vocês vão me mandando, né, via o WhatsApp aí. E aí, a Angélica vai me assessorando aqui, tá? Na ideia de qualquer dúvida, qualquer pergunta, e vamos que vamos, beleza? A gente começa assim, então, cruzada, ó. Primeiro conjunto que surge na matemática vem ser o conjunto dos números naturais, beleza? Este conjunto aqui, cuja representação era a letra N, tá? N de natural, não tem problema. Aí, tu vai estar pensando assim, lá de casa, né? Professor, por que tem essa barrinha antes do N aqui, tá? Essa barrinha significa, então, a ideia de conjunto, tá? Esse N, ele vai diferenciar da parte de... de uma qualquer coisa, do tipo Nair, Nadir, Navio, tá? Aquele N ali com aquela barra significa natural. Cruzada, quem é que faz parte desse conjunto? Vamos lá, então. Faz parte desse conjunto, olha só. Só uma dúvida bem rápida. Às vezes, você está pensando assim, ó. Pablo, por que eu tenho que representar, né, os elementos do conjunto dentro de uma chave, tá? Então, vamos lá. Sempre que eu falo de conjunto, eu sempre represento os seus elementos dentro de chave, beleza? Então, quem faz parte desse conjunto, olha aqui que faz. Zero, um, dois, três, quatro, infinitos valores, né? Que são sempre positivos, tá, Cruzadano? E uma dica que eu quero relembrar contigo é que quando aparece, olha só, quando aparece um asterisco, né, em cima de qualquer conjunto ou subconjunto, esse asterisco aqui significa a eliminação do zero. Então, a gente retira, nós vamos retirar quem? O zero, beleza? Se retira o zero quando aparece o asterisco em cima de qualquer conjunto. Vamos lá? Vamos brincar aqui, ó. Se aparece, então, natural e em cima aparece esse asterisco, isso significa que nós vamos retirar o elemento zero. Então, eles vão fazer parte desse conjunto apenas dos elementos um, dois, três, quatro e infinitos valores, beleza, Cruzadano? Tá? Então, relembrando isso aí, olha só, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Pensem um segundo aí na casa de vocês, né? A soma de dois números naturais será sempre um número natural? O que vocês acham? Respondem aí de casa. O que vocês acham? A soma de dois números naturais sempre será um número natural? Sim ou não? Acertou quem falou que sim. A soma de dois números naturais sempre será um número natural. Quer a mesma coisa? Se eu tenho como exemplo aqui, olha lá, eu vou somar três, que é natural, e vou somar com o quatro, que também é natural. Quando eu somo três mais quatro, isso resulta em sete. Sete sendo um número natural, então a soma, se vocês quiserem anotar aí num cantinho, podem anotar, gente, que existem alguns vestibulares que fazem essas perguntas aí teóricas, né? Então, a soma de dois números naturais sempre será um número natural, tá? Anota aí, eu vou aguardar. A soma de dois números naturais sempre será um número natural. Agora, deixa eu fazer uma segunda pergunta para vocês aí, tá? Vamos que vamos, tá? A diferença, gurizada, vamos imaginar a subtração, a diferença de dois números naturais sempre será um número natural? O que você acha? Eu acho que sim, eu acho... Não, gente, olha só, cuidado, né? Quando eu faço isso aqui agora, subtraio 4D3. 4D3 vai dar 1, beleza. 1 faz parte do número natural. Agora, olha o que acontece quando eu faço isso aqui. Pego 1 e subtraio, por exemplo, o D3, tá? 1 menos 3 vai resultar menos 2. E menos 2, observa aqui, que ele não faz parte do conjunto dos números naturais. Então, por essa situação, que surge um segundo conjunto, né? Houve, então, a necessidade de criar um outro conjunto, que vocês conhecem como conjunto dos números inteiros, tá? Foi por essa necessidade que surgiu o conjunto dos números inteiros, cuja representação seria não mais, não menos que a letra Z, tá? Professor, se N é de natural, muito bem, né? Essa letra Z veio da onde, tá? Tem alunos que até brinca, professor, se veio do zinteiro, né? Não, não tem nada a ver com o zinteiro, tá? Na realidade, a letra Z, gente, olha só, veio da palavra, né, no alemão, zau, tá? Isso aqui significa nada mais, nada menos que número, tá? Então, essa letra Z veio dessa palavra que lá no alemão, no alemão, significa número. Tranquilos? Eles não poderiam, de repente, vocês devem estar pensando assim, só porque não abreviaram pela letra I, porque dentro dos irracionais foi abreviada a letra I, tá? Aí, quem é que faz parte desses conjuntos aqui? Quem são os elementos que vão fazer parte? Aí vai entrar pré-vestibular, olha que maravilha, entra valores que são negativos também, e positivos. Exemplo, menos três, menos dois, menos um, zero, um, dois, e infinitos valores que são positivos, tá? Então, eu posso dizer pra vocês que é corretíssimo dizer que os naturais, os naturais, estão contidos dentro dos números inteiros. Eu não posso dizer que inteiro está contido dentro da natural, porque eu não tenho valor negativo, tá? Tranquilidade aí? Claro que vem os conjuntos, né? Com os seus subconjuntos, já sabemos se aparece, por exemplo, a letra Z e aparece em cima o asterisco, vamos lá, vocês aí de casa, o que que acontece aqui? Eliminamos o zero, então, infinitos valores negativos, menos três, menos dois, menos um, tira o zero, um, dois, três, e infinitos valores que são positivos. Show de bola? Pode aparecer inteiro, não nulo e positivo, não nulo, não negativo, então pode aparecer um monte de subconjunto dos números inteiros, beleza? Tranquilos, Luzada? Pela ideia da divisão, pela ideia da divisão, é que surge o próximo conjunto que a gente chama de conjunto dos números racionais, tá? Está anotando aí no cantinho, racionais, tá? Racionais, então, é representado pela letra R, não, é representado pela letra Q, tá? Deixa eu colocar de vermelho aqui, é representado pela letra Q, por que que não é racional representado pela letra R? Porque pela letra R quem representa é os reais, né? Então, aqui, a representação vem ser a o quê? E esse Q, amadas e amados, tá? Faz, é, jus, né? A ideia do quociente, então, o que que é um número racional? É qualquer número que eu consiga escrever na forma de fração, ó, na forma de divisão, só lembramos com o B aqui, cruzado, diferente de zero, tá? Não existe divisão por zero, lembra que eu já falei pra vocês? Isso nunca existiu, né? Tá? Então, não existe divisão por zero. Então, todo número que eu consigo escrever na forma de fração, ele é um número racional. Por exemplo, aqui, ó, vamos colocar algumas situações que vão fazer parte, se eu coloco pra vocês, assim, ó, menos 15 quartos. Pergunto pra turma aí de casa, isso seria um número racional? Sim, ele tá escrito na forma de fração, né? Poderia aparecer pra vocês, a gente, assim, ó, menos 1,234, tá? Novamente, ó, todo número decimal, né, tem vírgula, é chamado de número decimal, decimal eu consigo escrever na forma de fração. O que significa, então, menos 1,234. Isso é a mesma coisa, ó, pra quem tem dificuldade aí, apareceu vírgula, ele é chamado de decimal. Observa que esse decimal aqui, gente, ele é um decimal finito, tem fim, tá? Então, eu tapando a vírgula aqui, lendo o número, eu vou ter, ó, menos 1.234. Olha que maravilha, vou dividir. Após a vírgula, eu tenho três casas, então, eu vou dividir por mil. Então, aquilo ali é a mesma coisa que, menos 1.234, dividido por mil. Observa que, novamente, eu escrevi na forma de fração. Então, ele é um número racional, né? Se eu colocar aqui, ó, quer ver agora, ó, 1, coloco o 1 pra vocês, e aí tu vai pensar, tá, o 1, ele não é racional. Claro que é. O 1 é a mesma coisa, gente, que 1 dividido por 1, tá? Então, ele é racional. Outra coisa aqui, 0,333, pontinho, 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 ou seja, reticências, tá? O que que eu coloquei aqui pra vestibular? Olha que maravilha, né? O que que eu tenho aqui? Isso, show de bola, quem respondeu aí de casa, isso aqui é uma dízima periódica. Então, nós vamos fazer assim, ó, eu vou apagar aqui, tá? E a gente vai fazer uma rápida explanação da dízima periódica. Tu não pode ir pra uma prova, gurizada, sem saber resolver uma dízima periódica, tá? Recentemente, eu fui num concurso público, eu acreditava que não poderia cair uma questão daquele tipo, e perguntava, das alternativas abaixo, qual não representa uma dízima periódica composta? qual que não era composta, tá? Então, vocês vão fazer assim, ó, vocês vão pegar aqui, tá? E vão puxar uma, um sub-item, vão escrever dízima periódica. Dízima periódica, tá? Vamos destacar bem aí, sublinha, dízima periódica. A dízima periódica, se não aparecer por esse nome, vai vir com esse nome aqui, tá? Ele vai vir com o nome de decimal, né? Do tipo infinito, tá? Tranquilos? Então, a dízima, ela é infinito. Essa criatura não tem fim. Show de bola, Guzada, cuidado com isso aí. Oi? Azul não aparece? Vamos tirar o azul, então. Dízima periódica. Vamos lembrar aqui, Guzada, eu sei que isso aqui pra alguns de repente é uma facilidade, pra outros é uma dificuldade, e assim, qual é a minha preocupação? A dízima aparecer inserida dentro de uma questão, e aí tu não lembrar como é que resolve dízima periódica, tá? Então, vamos lá, bem na manha. Eu vou colocar dois exemplos aqui. Observa o primeiro exemplo, tá? 1,222, parará, 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 Exemplo número 2, 0,333, e vai embora, tá? De repente, você está perguntando, professora, como é que eu represento, como é que eu classifico se ela é simples ou composta? Gente, olha só, se eu perguntasse pra vocês aí na casa de vocês, qual delas, qual exemplo, um ou dois, seria uma dízima periódica composta, né? Qual seria uma dízima periódica simples? Geralmente, o pessoal vai pensar assim, meu Deus, agora eu não lembro, tá? Ah, eu acho que é por causa da parte inteira aqui, né? Eu acho que, é por causa da parte inteira, eu tenho uma dízima periódica composta. Não, não tem nada a ver, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, primeiramente, três maneiras da gente representar uma dízima periódica. Cuidado com isso, tá? Principalmente vocês que vão fazer vestibular, né? Em outras, em outras regiões, tá? Vocês vão se deparar aí com algumas situações. Olha lá, pra nós aqui no Rio Grande do Sul, a maneira mais habitual, vamos dizer assim, é a reticência. Então, eu posso representar a dízima periódica 1,2222222, né? Através de reticências. Mas eu poderia representá-la da mesma maneira, desse jeito. 1,2, observa, em cima do número 2, colocaram uma barrinha. Essa barra aqui, pré-vestibular, significa que esse algarismo 2, vai repetir infinitas casas, tá? Ou, olha a terceira situação, gente, ou eu posso fazer isso aqui, ó, 1,2 e colocar novamente o algarismo 2, agora dentro de um parênteses. Então, cuidado, no Paraná é usado isso aqui, né? Tem lugares que às vezes utilizam isso aqui. Então, existem três maneiras. Lembrar das reticências, que é o mais utilizado, tá? Mas se aparecer uma barrinha em cima, ele tá repetindo infinitas casas. Ou através dentro do parênteses. Até em show de bola, vamos lembrar? Vamos revisar isso aqui? Então, vamos que vamos. Coloquei o primeiro exemplo, eu tinha perguntado pra vocês, quanto a ideia dela ser simples ou composta. Urmã, tanto o exemplo 1, quanto o exemplo 2, acertou o chulebola aí, quem disse que as duas dízimas periódicas eram simples? Então, professor, agora já não sei mais nada, então. Fiquem tranquilos, olha só. Quando aparecer uma dízima periódica, tá? Aparecer uma dízima periódica na tua prova, o que que vai fazer? Tu vai circular, tu vai grifar o algarismo que está sendo repetido, tá? Ele pode ser composto, cuidado, de um algarismo, de dois ou mais algarismos, tá? Poderia botar um terceiro exemplo aqui, ó. Quer ver? Se eu fizesse isso aqui, 1,23, observa agora que o valor que está sempre repetido é o 23. Essa ideia aqui, gente, isso aqui recebe o nome de período, tá? Então, nós vamos anotar aqui, ó. Período. É o primeiro objetivo, o primeiro passo de vocês numa prova. Encontrar o período, tá? Beleza? Observa aqui o exemplo 2, o período é o algarismo 3. Período também. Show de bola até então? Como é que tu vai diferenciar uma dízima simples de uma dízima composta? Venha comigo? Tu vai fazer isso aqui, ó. Uma vez, gente, tu reconheceu o período, tu vai observar o seguinte. Entre a vírgula, entre no meio, tá? Entre a vírgula do período, tem algum número, né, infiltrado no meio aqui? Não. Então, isso é característica de dízima simples. Vamos de novo? Olha aí aqui. Entre a vírgula e o período. Novamente, não tem ninguém infiltrado. Não tem nenhum número aqui, tá? Então, essa dízima, novamente, dízima periódica simples. Tá? Debaixo, mesma coisa para estimular. Olha aqui, ó. Entre a vírgula e o período, que é 23, observa que não tem nenhum algarismo infiltrado. Acompanhe o exemplo 4, que eu ia te mostrar uma coisa para vocês legal. Olha só. Se eu fizer isso aqui, olha agora, tá? Exemplo de número 4. Se eu fizer isso aqui, pré-vestibular, ó. 0,45555, e vai embora repetindo o algarismo 5. Então, o que que tu vai fazer lá na prova? Reconhecimento do período. Todo mundo já sabe que o período vale 5. E olha que bacana agora, ó. Entre a vírgula e o período, observa que entre a vírgula e o período tem um número infiltrado. Ou mais algarismo, beleza? Quando isso ocorre, gente, entre a vírgula e o período, tiver um número, pode ser composto de um, dois, mais algarismos, essa dízima é chamada de dízima periódica composta. Tá? Entenderam aí? Vamos ver. Se eu colocasse um exemplo 5 pra vocês aqui, ó. 1,23777. Vai embora o 7. Vai lá. Primeiro procedimento de vocês é com certeza caçar o período. Tá aqui. O período é 7. E olha que maravilha, ó. Entre a vírgula e o período, entre a vírgula e o período, novamente, eu tenho agora 23 aqui, que está infiltrado. Dízima composta. Entenderam essa ideia? Tranquilos aí? Exemplo 6. Vamos lá. Se eu coloco isso aqui pra ti, ó. 0,71, 43, 43, 43, 43. E vai embora o 43. Lembra que tu já sabe que o período é 43. Aqui o período. e que entre a vírgula novamente e o período eu tenho novamente valores infiltrados aqui, ó. Novamente uma dízima periódica composta. O professor poderia ter mais de 2 aqui? Pode. Poderia ter o 0,271, gente, ó. Continua sendo dízima periódica composta. Até aí, show de bola. Lembrou? Professor, eu nunca vi isso. Viram? Vocês estudaram isso aqui lá na sétima série, sexta série, final da sexta, início da sétima série do ensino fundamental de vocês, tá? Gente, isso aqui causa uma tortura até hoje, tá? Porque o pessoal, para resolver uma dízima periódica, principalmente quando tem uma parte inteira, vocês vão cair em adição de fração. Então o prof vai ensinar uma setezinha aqui para te não fazer isso, né? Como tu vai resolver uma dízima? Olha aí para cá. Vai resolver a dízima com o dedinho indicador esquerdo. Quer ver? Vamos lá? Uma vez tu já reconheceu, né? Simples a composta. Então o primeiro vem sendo uma simples, segunda simples, terceira também simples, o quarto exemplo, o quinto e o sétimo exemplo são dízimas periódicas compostas. Como que a gente vai resolver isso aí? Tá? Tranquilos? Olha aí para o prof aqui, ó. Vocês vão tapar a vírgula uma vez reconhecer o período, tá? Para vestibular. Vocês vão tapar a vírgula. E vocês vão ler, olha que legal essa dica, ó. Vocês vão ler o número até o período. Presta bem atenção. Até o período, que número eu tenho aqui? Doze. Coloca aqui. Doze. Menos. Sempre isso aqui. Doze menos. Feito isso, olha para o prof, ó. Continua com o dedinho na vírgula e você vai tapar o período. Se eu tapar todo o período aí, ó, vocês devem estar enxergando somente o número um. Entendeu? Ó, eu continuo com o dedinho na vírgula e tapo o período. Tapando o período, sobra quem? Um. Então eu vou subtrair dessa unidade que sobrou. Então, menos um. e feito isso, eu divido. Falei para o prof aqui. Para cada algarismo do período. Para cada algarismo do período. Eu vou colocar o número nove no denominador. Como o algarismo é composto de um único, perdão, o período, né, é composto de um único algarismo, eu vou botar apenas um nove no denominador. Professor, então, quer dizer que, eu vejo que eu entendi, né? Quer dizer que lá no terceiro exemplo, eu vou botar dois noves. Isso, então quer dizer que esse número ele vem ser racional, tá? Beleza? Ele é um número racional. Show de bola? Vamos o que? Vamos? Tapei a vírgula e vou ler o número até o período, ó. Vamos o que? Vamos. Lendo o número até o período, tá? Quem falou 0,3, gente, pensando em cá, 0,3 seria uma sequência numérica. Até o período eu tenho 3. Número 3. Menos, sempre isso aqui, ó. Leio o número até o período, 3. Menos, tá? Feito isso, os senhores vão tapar o período. Tapando todo o período, vai sobrar apenas 0. Então eu vou subtrair dessa unidade ali, do 0, tá? Então, menos 0 e divido novamente, olha que maravilha, para cada algarismo do período, eu vou colocar o 9. Como o período é composto de um único algarismo, apenas o 9. 3 menos 0 vai dar 3, sobre 9. Claro que 3 nonos é uma fração redutiva, então eu vou simplificar. Se eu dividir por 3, o meu numerador dá 1. Se eu dividir o denominador por 3, vai dar 3. Então, resultado, 1 terço. Tá, cruzada? 1 terço, então, como ele é, escrevi novamente na forma de fração, ou seja, na forma de A sobre B, esse número A diz em uma periódica, então ela é conhecida como número racional. Beleza? Até então, vamos que vamos? Vamos resolver mais um exemplo aqui, tapa a vírgula e vamos ler o número até o período. Quer ver? Agora, se vocês de casa, já estão craques aí. Lendo o número até o período, eu tenho 123. É até o período. 123. Menos. Esse menos vai ter sempre, tá? Menos. Tapa todo o período, gente. Sobra? Tapando o período, que é 23, sobra? 1, né? Tapa-se todo o período, sobra apenas 1. Então, vou diminuir, dê 1. menos 1. E divido. Olhe para cá agora, não te perca bem comigo, olha só. Como o período, ele é composto de 2 algarismos, para cada algarismo, eu vou colocar um 9 no denominador. Então, vou botar um 9 para o 2 e vou botar um 9 para o 3. Por isso, 99, tá? Então, ficou assim, ó. 123 menos 1, 122 sobre 99. Se vocês pegarem em uma calculadora e dividir 122 por 99, vocês vão chegar nessa dízima periódica, tá? Beleza? Apenas o algarismo número 5, tá? Então, cuidado. Neste caso, eu botei a barra nos 3. Isso é o quê? É a mesma coisa que 1,345, 345, 345, 345. Ou seja, 345, nada mais é que o período. E que entre a vírgula e o período, novamente, não tem ninguém filtrado, a dízima periódica é simples, né? Como que a gente resolve isso aqui? Então, vamos lá. Olha só. Tapa a vírgula e lê o número até o período. Lendo o número até o período, para vestibular, eu tenho o quê aqui? 1.345. Coloca aqui, ó. 1.345. Menos... Continua com o dedinho tapando o período ali, ó. Menos o quê? Menos o quê? Vou... Deixa eu só pegar meu apagador aqui para vocês verem, tá? Eu vou continuar com o dedinho na vírgula e vou tapar o período, gente. Observe. Vai tapando o período, sobra somente um ali. Então, vou diminuir uma unidade. Fala de bola? Então, menos uma unidade, tá? E divido. Olha que maravilha agora. Como o período é composto de três algarismos, para cada algarismo do período, eu vou colocar o 9. Então, olha só que bacana, ó. Coloco o 9 para o 3, um 9 para o 4 e um 9 para o 5. Fechou a bola? E agora é só resolver. 1.345 menos 1, 1.344 sobre 999. Só que aí tu vai pensar. Antes, deixa eu ver aqui quem foi que me perguntou antes. Foi... Cadê você? Não, foi a Francisca. Foi a Duda, né? Duda, bem, bem bolada a tua pergunta. Show de bola. Olha só, gente, ó. Eu tenho valor 1.344 sobre 99, né? Você deve estar pensando, ah, para você não ter baixa, eu posso dividir por três. Aí que vem a ideia dos critérios de divisibilidade, em breve circular, né? A ideia é que vai facilitar o teu cálculo no dia da prova. Por exemplo, aqui, ó. Será que eu posso dividir tanto o meu numerador quanto o denominador por três? Tá? O que que fala o critério? O que que fala o critério? E der, obter múltiplo de três, né? Quem são os múltiplos de três? Três, zero, três, nove, seis. E vai embora, né? Tá boada? E é divisível. Então, se eu somar aqui, ó. Nove mais nove, dezoito. Dezoito é o múltiplo de três. Portanto, eu sei que dá para dividir por três. Mas se eu pensar no de cima, ó. Um mais três, quatro. Com mais quatro, oito. Com mais quatro, são doze. Doze é o múltiplo de três. Então, eu posso dividir, ó. Bem bolada, bem... Pergunta, show de bola da Duda ali, quando ela falou, né? A ideia de simplificar. Tranquilá? A questão de novo? Tá. Vamos fazer de novo aqui, pessoal, que deu uma travou para alguns alunos, tá? Então, olha só. O prof botou aqui. Deixa eu apagar de novo. Vamos lá. Nós vamos se ajustando aí. Se Deus quiser, dá para uns dias, né? Normaliza essa situação. A gente vai estar ao vivo aí, né? E aí não tem mais... Não tem mais o empecilho de estar travando o vídeo-aula. É no quadro lá e pronto, né? Não tem muita... Vamos que vamos. Precisava de ler só. Eu coloquei aqui para vocês entenderem, ó. Pessoal, só rapidinho, porque travou o vídeo para alguns, tá? Eu coloquei a barra. Lembra que a barra significa que o algarismo está repetindo, né? Então, se parecesse assim, entendeu? Vamos brincar aqui, ó. Se parecesse 2,74 e eu colocasse a barra só no 4, significaria o quê? Que esse 4 está repetindo em infinitas casas. Isso é a mesma coisa que 2,7444. Lembrou aí? Agora, se ele botar a barra no 7, em cima do 7, em cima do 4, significa que agora vai repetir o 74. Então, lembra que pode aparecer assim ou pode aparecer através de parênteses. Então, observa aqui, ó. Esse exemplo continua sendo uma dízima periódica do tipo simples, né? Por que é simples? Porque o período, uma vez apareceu a barra, significa que o período é todo 345. Concorda comigo aí de casa? Ou seja, todo o período é 345. E que entre a vírgula e o período pré-vestibular não tem ninguém filtrado. Então, olha que fácil. Como é que tu vai resolver isso, ó? Vai tapar a vírgula, vai ler o número até o período. Lendo o número até o período, eu vou ter 1.300. Olha que maravilha essa dica, ó. 1.345. Essa dica, gente, evita de você estar trabalhando com adição de frações, né? Por mais que o profe vai te ensinar a macete aí pra resolver a fração, tá? Vamos se livrar, né? Então, ó. Lê o número até o período. 1.355 menos feito isso, ó. Sempre tapando o período, ou seja, sempre tapando aquilo que repete. Tapando o período, você só está encontrando, está enxergando somente o número 1. Então, eu vou subtrair uma unidade. Então, menos 1 e divido. Vamos que vamos? Como o período agora é composto de 3 algarismos, eu vou colocar pra cada algarismo, eu vou colocar o 9 aqui. Então, eu vou colocar um 9 pro 3, vou colocar um 9 para o 4 e vou colocar um 9 para o 5. Show de bola? Ninguém me perguntou, né? Pablo, por que que eu coloco esse 9 pra cada algarismo no denominador? Quer ver, Cruzadão? Olha que legal isso aqui, ó. Eu coloco, deixa eu apagar aqui em cima, tá? Por que que eu coloco isso? Vamos lá, então. Se eu fosse dar pra vocês a dízima periódica, 0,999999, tu vai dizer assim pra mim, professor, isso aí é quase 1. Não é que é quase 1, na realidade isso aqui é 1, que é uma coisa, ó. O período é 9, beleza? Período é 9, a dízima é simples. Tapando a vírgula dentro do teu período, eu tenho 9. Subtraindo, dotar pro período, sobra 0, então 9 menos 0. E divido. Pra cada algarismo eu coloco 9, ficou 9 menos 0 dá 9, e 9 dividido por 9 vai dar 1. Então, na realidade, a dízima periódica é 0,9999999999, nada mais é que um número inteiro 1. Então é por isso, tá? Pra cada algarismo do período eu vou colocar 9. Se o período tiver 4 algarismos, eu vou botar 4 novas no denominador e por aí vai. Então vai ficar isso aqui, ó. 1.345 menos 1 vai dar 1.344 dividido por 999. Eu estava falando antes, né? Até foi a Duda que me mandou uma pergunta ali, né? Professor, quando que eu vou ter que eu tenho a ideia de simplificar? Aí vem a ideia, Duda. Não precisa você simplificar isso aqui, né? Se você pegar a calculadora e digitar 1.344 e dividir por 9,999, vai encontrar isso aqui, 1.355. Só que, às vezes, lá numa questão de prova, você não vai encontrar essa fração aqui, ó. Por que que não vai encontrar essa fração? Porque tanto o meu numerador quanto o meu denominador, ele é divisível por 3. Quer ver por quê? Porque, ó, a ideia é sempre somar, ó, 9 mais 9 mais 9, 27, né? Como 27, ó, ele é um múltiplo de 3, eu vou dividir por 3, tá? Dividindo 999 por 3, vai dar 330 e 3. Agora, se eu somar o meu numerador, ó, 1 mais 3, 4. Ou mais 4, 8. Ou mais 4, 12. 12 sendo um múltiplo de 3, eu vou dividir 1.344 por 3 também. Abaixo 12, sobrou ali 1, vai formar 14 e 12 de novo. Sobrou 2, pronto. 12 por 3 vai dar 4. 12 por 3 dá 4, de novo. E 24 por 3 dá 8, tá? E ainda, se você observar, ó, 8 mais 4, 12, né? 12 com mais 4, 16, é múltiplo de 3? Não. Agora sim, se eu dividir isso aqui, né? 448 por 333, vocês vão encontrar esse resultado. Beleza? Então, por isso que logo, logo eu vou estudar com vocês o critério. Pra vocês utilizar na ideia da simplificação. E não só simplificação, né, gente? Numa questão de regra de 3, grandeza direta e inversa, a gente vai trabalhar. Então, se você comer, né? Comer os cadernos nessa ideia aqui de conjuntos numérios que querem utilizar esses números, cara, vocês detonam qualquer prova, tá? E essa parte básica aqui é a parte que eu comprei, beleza? Vamos, vamos, então, resultado 448 sobre 333. Observa que, novamente, o número está escrito na forma de fração, portanto, é um número racional. Olha de baixo, amigo Zadó, 2,34 dentro do parênteses. Tu concorda que isso aqui é a mesma coisa que 2,34, 34 e 34 e vai embora? Sim, né, gente? Por quê? Dízima periódica simples, observa, ó. Quem está sendo repetido aqui, ou seja, o meu período é 34, tá? Ele poderia fazer isso aqui, gente, ó. Se ele bota 2,3 e bota o 4 dentro do parênteses, observa que o período é apenas o número 4. Então, o único que está sendo repetido, tá? Aqui seria composto, beleza? Mas a ideia de nós resolvermos as dízimas simples por enquanto, então vamos lá. Reconheci o período, pego o meu dedinho, tapo a vírgula e vou ler o número até o período. Vamos que vamos? Vamos vocês aí de casa, né, Júri? 2,34, tá aqui, 234, menos, tapando sempre o período, gente, ó, tapando sempre o período, sobra o 2, então vou diminuir o D2, então menos 2 e divido. Como o período é composto de dois algarismos, para cada algarismo eu vou colocar o 9. Então, olha que maravilha, ó, boto o 9 para o 3 e vou botar o 9 para o 4, beleza? 234 menos 2, 232 dividido por 99. Se você dividir aí na sua casa essa fração aqui, vocês vão encontrar 2,34, 34, 34. Show de bola? Tranquilos por enquanto aí, gente? Vamos ver como é que a gente resolve, então, uma dízima periódica composta? Vamos lá? Posso apagar? Tranquilaço? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, né? Bem fácil, bem tranquilo. Exemplo 8, vou aproveitar aqui, já vou colocar mais um exemplo 9, já vou resolver lá do outro lado, tá? Se eu colocar isso aqui, gente, ó, 3,74, tá? E coloco o 4 dentro do parênteses ou coloco uma barrinha em cima do 4. Isso é uma dízima periódica composta, beleza? Porque entre a vírgula e o período, professor, deixa eu ver se eu entendi, então. O período é aquilo que vai estar dentro do parênteses, isto, tá? Ou o período é o que tiver uma barrinha em cima dele, também, mesma coisa. Como agora a dízima é periódica, presta bem atenção, ela é praticamente o mesmo cálculo, tá? Só tem um detalhezinho, acompanha comigo aqui. Eu vou, uma vez, reconhecer o período, vai reconhecer independente se ela ser simples ou composta, eu continuo tapando a vírgula e lendo o número até o período. Lendo o número até o período aí, pré-vestibular, nós vamos ter 374. Show de bola? Menos, olha que maravilha, sempre tapando o período. Tapando o período, olha agora o que vai sobrar ali. Acompanhou aí de casa? Tapando o período, sobra 37. Então, eu vou diminuir de 37. Então, menos 37 e divido. Vamos lá. Para cada algarismo do período, eu vou colocar um 9. Como o período é composto de um único algarismo, que é o 4, eu vou colocar apenas um 9. E olha agora, para cada algarismo da parte A periódica, aquela parte que não repete, tá? Para cada algarismo, eu vou colocar zero. Então, como a parte A periódica é composta de um único algarismo, que é o 7, eu vou botar apenas um zero. Então, a diferença, vocês vão notar isso bem claro, que na dízima periódica composta vai aparecer no teu denominador zeros, tá? Tem que aparecer zero. Então, vamos lá. 374 menos 37. Nós vamos dividir. Só pega o 74, né? Para o vestibular e diminua de 37, ó. Para a gente ganhar tempo. 14 menos 7 aqui dá 7. Lembra aquela coisa da baixaria de emprestado, né? Então, eu vou vender 6 e 6 aqui vai dar 37 também. E aí vai ser, então, 337 sobre 90. Novamente, eu escrevi na forma de fração, então eu tenho um número racional. Beleza aí? Show the ball, ninguém vai errar. Vamos resolver aquelas outras situações ali? Vamos lá. Vocês vão ver que é bem tranquilo. Se todo mundo treinar, gente, isso aqui vocês têm que treinar. A dificuldade, eu começo a entender e desejar. A maior dificuldade na matemática está aqui, gente. Tá? Isso que é básico. Isso que dificulta. Lá na frente, lá quando vocês forem resolver qualquer questão aí, tá? Então, ó. Já sabe que ela é uma dízima composta porque entre a vírgula e o período tem alguém infiltrado ali. Vamos lá? Tapando. Olha que maravilha, ó. Tapando a vírgula e lendo o número até o período. Até o período eu tenho aqui número? Quarenta e cinco, né? Até o período eu tenho quarenta e cinco. Coloca aqui, ó. Quarenta e cinco. Menos. Sempre, gente, continua com o dedinho ali. Não tira o dedo por nada e tapa o período. Tapando o período sobra quatro. Enxergaram aí? Tapando o período sobra o número quatro. Então, eu vou te subtrair de quatro e lendo. Então, menos quatro. E divido. Olha que fácil. Para cada algarismo do período, tu vai colocar um nove. Como o período é composto de um único algarismo, apenas um nove. E para cada algarismo do furão, tu vai colocar um zero. Novamente, o furão aqui é composto de um único algarismo. Então, tu vai colocar um zero. Observa a próxima, ó. O furão é composto de dois algarismos. Então, vai aparecer o denominador dois zeros no final aqui. Tá? Estão pegando o fio da linhada aí, gente. Vamos que vamos. Resolvendo o exemplo cinco aí. Não muda nada. Porque com esse período, tá lá. O algarismo está sempre repetindo. Vou tapar a vírgula e vou ler o número até o período. Até o período eu vou ter, gente. 1.237. Menos... Olha que maravilha, ó. Menos tapa sempre o período. Sobra quanto? 123. Vocês estão enxergando aí de casa? Tapando o período, que é 7777. Vai sobrar 123. Então, eu vou diminuir desse 123. Menos 123. E divido. Me ajudem. O período é composto de um único algarismo. Então, eu vou botar apenas um nó. Já o furão é composto de dois algarismos. Então, para cada algarismo, eu boto zero. Um zero para o dois. E um zero para o três. Tá? Então, ficou assim. Vamos resolver ali. 1.237 menos 123. 7 menos 3 vai dar 4. 3 menos 2 vai dar 1. 2 menos 1 vai dar 1. Então, vai dar 1.114 sobre 900. Beleza? Tranquilos? Esse é o resultado, então, do exemplo 5. Se tu pegar a tua calculadora aí, divide, né, gente? Quem tem aí, tá com acesso ao note ou computador, puxa rapidamente a calculadora aí e coloca 1.114 divide por 900 para você encontrar esse valor aqui, ó. Tranquilos? Conseguiram entender? Eu vou botar esse exemplo ali, o exemplo 6, aqui em cima, tá? Para a gente resolver, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei no exemplo 6, aqui, ó. 0, o exemplo 6 que estava lá embaixo, trouxe aqui para cima. 0,271. 43. 43. 43. Ele poderia fazer o quê? Se não vir por reticência, ele pega esse 43, bota dentro do parênteses ou coloca uma barra. Deixou a bola? Faz assim, ó. Ele tira o 4,3, 4,3. Ele deixa só o 4,3. Ou bota uma barra ou ele coloca esse valor dentro do parênteses, tá? Já sabe só de bater o olho, ó. Entre a vírgula e o período. Aonde tem barra, aonde tem parênteses e aonde tem algarismo. Repete? Isso é período, tá? Tapei a vírgula e vou ler o número até o período. Olha que maravilha. Meu Deus, senhor, vai dar tudo isso aí. Isso mesmo. 27.143. Isso é uma receita de bolo, né, gente? O meu amigo, professor Celso, né? Isso é receita de bolo, tá? Professor Celso, depois eu vou comentar com vocês, ele foi meu professor, né? Não lembro quando, mas isso em... Deixa eu lembrar aqui. Foi em 97, eu acho, gente. Em 96, ele foi meu profe quando eu estudava pra concurso naquela época, né? Então, uma imensa satisfação hoje de trabalhar. E eu não posso falar bobagem aqui. Você vai dizer, esse cara aprendeu comigo, como é que ele vai estar falando bobagem pra vocês, né? Então, provavelmente, ele vai estar assistindo a minha aula, né? E se eu falar qualquer bobagem aqui, ele vai me castigar, tá? Então, olha aqui. Li o número até o período, 27.143. Menos feito isso, tapa sempre o período, gente, ó. O período é só 43. Então, sobrou 2, 7 e 1. Então, eu vou diminuir de 271 e dividir. Como o período é composto de dois algarismos, eu vou botar dois 9, né? Já sabe. Um 9 pro 4, um 9 pro 3. E olha agora, ó, a parte aperiódica, perdão, ele é composto de três algarismos. Então, pra cada algarismo, eu vou colocar um zero. Então, eu vou botar um zero pro 2, um zero pro 7 e um zero para 1. A ideia do zero aqui, gente, é tipo o caso do sistema de numeração decimal, tá? Beleza? É composto não menos que dez algarismos. Show de bola, tranquilo. Então, pergunto pra vocês aí de casa, quanto à resolução das dízimas periódicas, como é que estamos, tranquilo? Vocês vão ver, gente, que a dízima periódica, né? Lembra quando eu dei essa dízima pra vocês? Deixa eu colocar uma outra aqui, ó. 0,444, tá? A dízima periódica, pensando dentro da sequência numérica, isso aqui nada mais é que uma progressão geométrica infinita, tá? Então, lá dentro das progressões geométricas, deixa eu mostrar pra vocês uma pequena curiosidade. Olha que legal isso aqui. Na realidade, a dízima periódica nada mais é que uma PG. Professor, acho que eu lembro de PG. Eu estudei lá no segundo ano do ensino médio, ouvi no ano passado, né? Então, a progressão geométrica, tá? Uma progressão geométrica, por exemplo. Quem não lembra, claro que a gente vai trabalhar isso aqui bem tranquilo, mas a PG é algo mais ou menos assim, ó. Se eu crio um primeiro termo e chamo de 3, e o segundo termo eu boto 12, o meu terceiro termo eu coloco 48, vocês devem estar pensando o que está acontecendo em relação ao primeiro ou ao segundo, o que está acontecendo com os demais termos? Estão sendo multiplicados por 4, gente, ó. 3 vezes 4 são 12, 12 vezes 4, 48, quer dizer que se eu quiser encontrar o quarto termo, eu vou multiplicar isso aqui também por 4, tá? Isso é uma progressão geométrica, tá? O que nos interessa dentro da PG, por enquanto? Uma coisa chamada de razão, né? Dentro da PG, a razão recebe essa abreviação da letra Q, que vem da palavra, novamente, pociente. Como é que eu encontro? Pego qualquer termo, divido pelo anterior. Estão lembrando disso? 12 dividido por 13, então está aqui, ó. 4 de razão. Para vocês entenderem isso aqui, claro que é muito mais fácil vocês, numa prova, aplicar a dízima periódica do que fazer essa outra situação que eu vou mostrar para vocês, tá? Pela dízima, quer dizer, ó. Olha vocês na hora da prova, tá? Reconheceu o período, primeiro passo. Já viu que entre a vírgula e o período não tem ninguém infiltrado, então a dízima é simples. Tapando a vírgula, lendo o número até o período, eu tenho 4. Menos, olha agora, ó. Tapando todo o período, sobra 0. Vou subtrair 0 unidades aqui. E dividir por, para cada algarismo do período, eu coloco um 9. Como o período é composto de um único algarismo, apenas um 9. Então, 4 menos 0, 4, dividido por 9. Show the ball, né? E aí, uma coisa, gente, ó. Lá em progressão infinita, eu encontro o mesmo valor, 4 nonos. De que maneira? Claro, deve acompanhar de casa que 0,4444 vai embora. Isso é a mesma coisa que 0,4 mais 0,04, mais 0,004, mais 0,0004, e mais infinito. Então, enfim, ó. Aí, tu vai pensar, o professor, ele tem característica de ser uma dízima periódica. Ele é uma dízima periódica, gente, ó. 0,4, até 4 décimos, né? 4 dividido por 10. 0,04, isso é a mesma coisa que 4 centésimos. Duas casas, quantidade de zeros que você tem no denominador. 0,004, você tem 4 milésimos, ó. 4 sobre 1.000. Se eu pegar 0,0004, eu vou ter 4 dividido. Uma, duas, três, quatro casas. Quatro zerinhos eu vou ter. Então, 4 sobre 10 mil e vai embora, tá? E aí, se você observar, isso aqui sim é uma progressão geométrica, tá? É uma progressão geométrica. Na verdade, é soma de progressões geométricas, né? Esse é o primeiro termo, esse é o segundo termo, terceiro, quarto e vai embora, tá? Essa soma, vocês vão ver de que maneiro, ó. Então, o primeiro termo, isso aqui. Esse cara é o primeiro termo. Esse cara é o segundo termo. Como é que eu encontro a minha razão? Simplesmente dividindo 4 centésimos por 4 décimos, tá? Beleza? E isso vai nos dar 1 décimo. Se eu for lá na soma de infinitos termos, isso aqui é o símbolo do infinito. E se infinitos termos dada a sequência, e nada mais é que o primeiro termo dividido por 1 menos a razão, nós vamos chegar no mesmo resultado. no 4 nomes. Quer ver? Observe, ó. Primeiro termo, então, 4 décimos, tá? Claro que isso aqui depois eu vou trabalhar com vocês, beleza? 4 décimos. 1 menos a razão. A razão é 1 décimo. Então, vai ficar 1 menos 1 décimo. Vou ter a primeira ali, 4 décimos. Embaixo eu vou ter 10 vezes 1, 10 menos 1, 9 décimos. Divisão de fração, gente, e com o mesmo denominador, tu corta os denominadores, ó. E o que sobra é o resultado 4 nonos que estava aqui, tá? Então, isso aqui é só uma curiosidade que eu estou mostrando pra vocês, que a dízima periódica nada mais é que uma soma limite de PG, tá? Depois eu vou comentar com isso aqui. Ah, senhora, eu estou lembrando dessa forma que eu trabalhei no ano passado com ela, né? E nós vamos que vamos, tá? Beleza? Cruzada, olha só. Como vocês já entenderam as ideias das dízimas periódicas, deixa eu mostrar pra vocês como que isso cairia num vestibular, né? De que maneira essa coisa vai cair dentro de um vestibular. Então, nós vamos fazer. Eu vou dar pra vocês uma questão aí, tá? Que envolve a dízima periódica. Beleza? Deixa eu pegar uma questãozinha pra vocês, bem tranquila, bem light, tá? Uma questão daí da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSS, né? Aquelas questões assertivas que eles colocam verdadeiro ou falso, tá? Então, essa é pra vocês aí. Vou esperar um tempinho e aí vocês resolvem pra mim, mas tem que ser muito rápido, tá? CX é igual a 0,94949494. Deixa eu apagar aqui pra todo mundo enxergar isso, tá? E vocês vão me mandando qualquer coisa aí. Vocês não podem ficar com dúvida, gente. Deus do livro. CX é igual a 0,94... EY é igual a 0,06066. Nota aí pra vestibular que as duas dízimas periódicas são simples, né? Olha aqui, ó. Período da primeira, 94. Período da segunda, 0,6. Entre a vírgula e o período, ó, não tem ninguém infiltrado. Então, as duas dízimas periódicas são simples, tá? CX e Y, então... Então... X mais Y é... Dois pontos. Então, vamos lá. Alternativa A, B, C, D, E, tá? Se acertarem essa aqui, vocês vão resolver aí pra mim, tá? Se acertar aí, a grande maioria é acertar. Quem já resolve ali, já posta a resposta lá no... Sem olhar em vídeo aula, tá? Sem olhar qualquer coisa, fazendo na prática aí. Se a grande maioria acertar, duas caixas de bis na aula, quando a gente for pra aula presencial aí, tá? Na primeira aula presencial, né, vocês levam duas caixas de bis. Tranquilos? Então, tu vai resolver essa dízima, a geratriz, a fração, vai resolver essa outra e vai simplesmente somá-las, tá? Vou aguardar aí, gente. Tem que ser bem rápido. Vou aguardar um minutinho. Um minuto pra vocês resolverem, tá? Vamos lá. Estou no aguardo. Quando eu tomo uma aguinha aqui, quero o valor de X mais Y. Estou brincando, vou dar dois minutinhos, tá? Dois minutos pra vocês resolverem. Vamos que vá. Vamos lá. As duas dízimas são simples, tanto o X quanto o Y, e ele pede a soma, tá? Deixa pra simplificar elas por último. o primeiro aplica a ideia das adição e subtração de frações. Já mandaram ali. Quem é que resolveu aí, Ejá? Não? Letra D? Francine e Duda, show de bola, essas gurias aí. Letra D é o gabarito. Isso! É isso aí, Cruzadão. Nós temos que pegar a parte de cima e a gente tem que começar pela parte básica. O que vier pela frente, depois vocês vão ver que é tranquilo, tá? Então, olha só. Vamos lá, então. Todo mundo marcou aí letra D? Até o André. Até o André achou letra D, cara, né? A Zandré, lembrando das dízimas periódicas, né? Então, vamos lá. Olha só. Falei pra vocês, Vamos pegar aqui o X, ele é 0,949494, né? Só cuida uma coisa, gente, ó. Tem que aparecer, se já aparecer uma questão assim, ó. 1,232323. Olha pro profe aqui, ó. Isso aqui não é uma dízima periódica. Estamos de acordo? Pra ser dízima periódica. Ou aparece reticência, ou aparece uma barra, ou aparece dentro do parênteses. Tem que aparecer isso aí. Então, período aqui 94, né? Já sabemos que a dízima aqui é simples, porque entre a vírgula e o período tem ninguém. Beleza. Vou tapar a vírgula e vou ler o número até o período. Olha que fácil. 0,94. Não, 94. Após, né? Até o período 94. Menos, sempre, ó. Continua com o dedinho ali, não tira o dedo. E tapa o período. Sobra quem, gente? Sobra 0, tá? Então, menos 0. Esse macete aqui, ele livra vocês de vocês caírem numa adição de frações, tá? Vamos que vamos, então. Lembra? Pra cada algarismo do período, cuidado, o período é composto de dois algarismos, então vou botar dois 9, né? Vou botar um 9 para o 9 e um 9 para o 4. Show de bola? 94 menos 0, 94. Sobre 99. Deixa quieto, achamos o valor de x. Agora vamos encontrar o valor de y, tá? Lembra que a dízima ali, 0,06, 0,6, 0,6, tá? Está repetindo o 0,6. E que entre a vírgula, novamente, o período, entre a vírgula e o período, não tem ninguém filtrado, ó. Então, a dízima também é simples. Tá? Peia a vírgula e lia o número até o período. Olha que fácil. Lendo o número até o período, 6, menos. Sempre assim. O professor é sempre aquele menos. Sempre. Tá? O período sobra 0. Então, eu vou subir para ir de 0, tá? 6 menos 0. Divido. Como o período, o gulizado é composto, novamente, de dois algarismos. Cuidado. Tem gente que, às vezes, acha que 0, 0 é algarismo, tá? Então, eu vou botar um 9 para o 0 e vou botar um 9 para o 6. Então, ficou 6 menos 0, 6, sobre 99, tá? Agora, o que ele pede? O que a questão pede? A soma x mais y. Então, vamos que vamos. Somando x mais y, a gente vai obter... Vamos ver? x é 94 sobre 99. Mais 6 sobre 99. Professor, eu vou ter que tirar o MMC. Não, gente. Tá? Olhem para mim aqui, ó. Adição de frações com o mesmo denominador. Eu conservo o denominador, que é 99, e vou adicionar, somar os numeradores. Então, somando 94 mais 6, resultado 100 sobre 99. Show de bola, tá? Pessoal, eu coloquei para vocês, né? Você resolve, tá? Uma pequena brincadeira aqui com 10 questões, 10 exercícios para vocês resolverem, tá? Não esqueçam assim, ó. A barra significa que, aqui, tipo, no exemplo 2, observem aí, ó. 1,54, né? Quer dizer que, como a barra está no 5 e no 4, vai repetir o 54, 54, 54, tá? Eu poderia ter colocado isso aqui, ó. 1,54 e botar a barra apenas no número 4. Show de bola? Isso significa que somente o 4 vai repetir. Professor, poderia aparecer uma coisa do tipo 1,5... Não, isso aqui seria drogas, tá, gente? Isso não existe, beleza? Essa barra tem que estar sempre no final. Ou ela vai inserir 1 ou todos os algarismos, né? 2, mais e assim por diante, tá? Claro que isso aqui vocês vão treinar depois, né? Tenho certeza que todo mundo hoje vai ficar estudando depois que terminar a aula, né? E aí a gente está sempre recordando, beleza? Depois tu vai voltar o teu vídeo na tua casa lá e vai copiar rapidamente essas questões aqui. Show de bola? Vamos dar continuidade aí, GD? O que eu quero resumir disso tudo que eu falei pra ti? Olha só. O conjunto, tá? O conjunto dos números naturais, eles vão estar... Vamos diminuir isso aqui um pouco, senão vai ficar meio esquisito, né? Vamos diminuir. O conjunto dos números naturais... Conjunto, tá? Isso aqui representando o diagrama. O conjunto dos números naturais está contido, ou seja, está dentro dos números inteiros que, por sua vez, está dentro dos números racionais. Então, eu posso dizer que um número natural, ele pode ser inteiro e ao mesmo tempo racional. Ou eu posso dizer que um número inteiro, ele poderá ser inteiro e ao mesmo tempo racional, tá? Porque agora, gente, o próximo conjunto que a gente estuda é o conjunto dos números irracionais. Mas, observa aqui, ó, esse conjunto, ele é um conjunto que está fora, tá? Ele não vai fazer parte, beleza? O irracional, ele é somente irracional por enquanto. Ele não poderá ser racional inteiro e nem natural, tá? Então, a gente... Vocês vão copiando esse esquema aqui por enquanto e depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Claro, que depois de tudo isso, né? Todos esses dois conjuntos aqui... Esses dois não. Então, esse um, dois, três, esses quatro conjuntos vão estar dentro do conjunto dos números reais, tá? Então, ó, o real, por enquanto, sendo o maior conjunto, vocês vão ver que ele não é o maior, né? Por enquanto aqui, ele vai... Tudo que é número natural, inteiro, racional e irracional, ele vai fazer parte dos números reais. Mas depois eu explico pra vocês. Por enquanto, somente isso aqui, ó, tá? Opinem só essa parte do diagrama aqui, ó. Tranquilos? Então, vamos lá. Vou apagar agora aqui, gurizada. E vamos para o conjunto dos números irracionais, tá? Pessoal, olha só. Geralmente, os profs estão fazendo aí duas aulas, né? Perdão, 13. Daí a quarta, ali, perdão, duas. E a terceira com uma resolução de questões, né? E aí nós vamos fazer assim, nós vamos fazer 13 mais uma, tá? Em virtude dos nossos vídeos foram curtos aí, por causa da ideia da internet, né? Então, vamos que vamos, tá? Mas vamos lá. O importante é vocês ficarem tranquilos, ninguém com dúvida. Próximo conjunto, então, o conjunto dos números irracionais. Gente, primeira coisa. Representação vai ser a letra I, tá? Por isso que lá na parte B inteira não poderia ser a letra I, por isso que era a letra Z de Zal, né? Zal que significa número, tá? Quem é que vai fazer parte deste conjunto? Presta bem atenção. Vai entrar aquele famoso cara que todos vocês conhecem, né? Lembra do Pi? Ele é um número que equivale, serve de casa e tá pensando, né? A pessoa daquele é do 3,14, isto, 3,14, 15, 9, 2, 6, 5. Cara, ele vai embora. Observa, gente, ó. Ele é um decimal do tipo também infinito, tá? Tem gente que chama os números irracionais de dízimas aperiódicas, tá? Pode até ser que seja. Observa assim, ó. O que eu quero pra dizer pra vocês? Que após a vírgula aqui, ó, não tem fim, só que ele é diferente da dízima, porque na dízima tinha uma constante, né? Que vocês conhecem com o nome de período. Já nos números irracionais, ele não vai ter uma sequência. Professor, ele não vai repetir só o 5, 5, 5 agora? Não. Vai ter vários números, tem um 7, um 1, um 2, um 9, um 4, volta pra um 6, um 5 e assim por diante, tá? Então, quem mais que entra aqui, ó? O pi, o número de Euler que a gente vai usar, né? Muito aonde? Lá nos logaritmos neperianos, né? 2,718 aproximadamente aí, tá? O que eu quero dizer pra vocês? Que nem o 7, nem o 1 e nem o 8, e nem mesmo o 718 e nem o 8 vai repetir infinitas casas, tá ok? Então, o pi nós vamos usar em toda geometria, seja ela plana ou espacial, tá? E dentro da trigonometria, e aqui a gente vai usar lá nos números neperianos, logaritmos naturais. Depois eu volto falar desse cara pra vocês. E além disso, vem e aparece pra vocês as raízes quadradas e cúbicas que não são exatas. Então, vamos lá, olha só. Tava falando pra vocês, voltando aqui porque deu uma pequena alteração, travou ali, né? Então, o próximo conjunto é o conjunto dos números irracionais, representado pela letra I, tá? Quem faz parte desse conjunto? O pi, que vocês conhecem, 13,149265, tá? Número de Euler, vocês vão usar lá nos logaritmos neperianos, logaritmos naturais, né? Lembra lá dos logaritmos NL, logaritmo natural, né? E aqui tu vai usar dentro da geometria, né? Dentro da trigonometria. E vai aparecer pra vocês as raízes, gente. Quadradas e cúbicas, por exemplo, que não são exatas, né? Raiz quadrada de 2. Além, é muito importante, presta bem atenção nessas duas raízes. Nó dica, nem vão pra prova sem raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 3, tá? Tem que tá aqui, ó. Raiz quadrada de 2, aproximadamente 1,41. Show de bola? Se quiser abreviar pra 1,4, maravilha. Raiz de 3, aproximadamente 1,73. E 3. Exata, essas duas raízes são números irracionais entre as raízes quadradas e raízes cúbicas, tá? Fazem parte, então, teve já questões que o Enem não forneceu a raiz de 2 e nem a raiz quadrada de 3, tá? Poderia aparecer aí uma raiz cúbica, por exemplo, de 3, né? Se você calcular isso aqui, se você desenvolver esse cálculo, né? Ele vai dar um número irracional. Cuidado! As raízes que são quadradas exatas e as cúbicas exatas não fazem parte. Por exemplo, ó. Se aparecer a raiz quadrada de... Deixa eu ver aqui. Vou ver já. Vou botar 441. Cuidado! Isso aqui não seria um número irracional, né? Lembra daquela dica, daquela super dica que eu lancei pra vocês? Tem que treinar, ó. Cancela penúltimo algarismo. Do um lado sobrou 1, do outro sobrou 4. E aí é só extrair raiz, né? Raiz quadrada de 1 é 1. Diferença pra 10 dá 9. Então, a gente já sabe que essa raiz termina em 1 ou termina em 9. Essa raiz aqui pré-vestigular já caiu na prova do Enem, né? Aquela questão... Era uma questão que envolvia a função do segundo grau, em que a resultante era essa raiz quadrada aqui. Tinha que calcular. Raiz quadrada de 4 é 2. Copia. E aí vai ficar em duas opções. Lembrou disso? Algarismo que repete e tu multiplica pelo sucessor inteiro. Olha lá. Número inteiro. Quem é que vem depois do 2? O 3. E 2 vezes 3 são 6. Comparando de dentro pra fora, lembra que 4 em relação a 6 ele é menor. E aí você escolhe a menor das opções. Então, olha só. Raiz quadrada de 441 é 21. 21 eu consigo escrever na forma de fração. 21 sobre 1. Por isso que ele não faz parte dos números irracionais. Beleza? É raiz cúbica, raiz quadrada, que não é exata ou qualquer outra raiz. Esses caras são os números irracionais. Vocês vão ver que quando a gente chegar lá na geometria plana propriamente dita, olha só. Teve uma questão que o vestibular colocou assim, gente. Era um quadrado, um quadrado de lado 2. E ele perguntava, a diagonal desse quadrado, a diagonal, letra A, era um número natural, era um número primo, era um número irracional, era um número racional, era um número... E aí? Então, lembra aqui, lá depois na geometria plana a gente vai trabalhar com a ideia do triângulo retângulo, né? Eu lembro de Pitágoras, enfim. Mas eu já adianto para vocês uma dica aqui. Enquanto o triângulo for retângulo isósceles, a diagonal vai ser o lado multiplicado por raiz de 2. Então, essa diagonal aqui, pré-vestibular, ele nada mais era que um número irracional. Tem que saber isso aí, gente. Uma tensão enorme. Então, bem fácil. Lembra do Pi, lembra do número de Elmer, lembra das raízes quadradas e cúbicas que não são exatas. Porque se é cúbica e tem, lembra da raiz cúbica? Raiz cúbica de 64. Lembra lá, penúltimo e antepenúltimo. Qual a pergunta que faz para o último algarismo? Se ele tem raiz quadrada exata, se tem, tu copia. Observa que 4 é a mesma coisa que 4 dividido por 1. Então, ele não é irracional, ele é racional. E aí, por fim, gente, vamos o que vamos? Por fim, quem mais faz parte aqui? Aí entra os números reais. O que eu quero falar desse conjunto aqui? Conjunto dos números reais. Por enquanto, para nós, por enquanto, ele vai ser o maior conjunto da matemática. Claro que depois o complexo engloba tudo. Mas a representação é a letra R, que nada mais vem da palavra real. E eu quero que vocês entendam assim. A união, gente. A união. Quando a gente une os racionais com os irracionais, essa união aqui vai resultar no conjunto dos números reais. Então, presta bem atenção. Tudo que eu falei para vocês lá do início da aula, até o prezado momento, tudo eram números reais. Só existe uma única coisa que não é real. Só tem uma coisa que não é real. Até vou colocar aqui. Só existe... Só existe... Uma única... Quando eu falo uma, é só uma mesmo. Uma única situação... Que não é real. Beleza? Só vai existir, então, turma. Cuidado com isso aqui. Se tu gravar isso aqui, o que for para trás, tudo vai ser real. Pi é real. O Euler é real. Raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 3 é real. Raiz cúbica de 64 é real. Menos 4 é real. Tudo é real. 3 quartos é real. Só vai existir uma coisa que não é real. Cuidado e leva para a vida e para o coração isso aqui. A única coisa que não vai ser real é quando aparece uma raiz em que essa raiz tenha índice par e o seu radicando for negativo. Tá, GD? Então, presta bem atenção. Qual é a única coisa que não é real na matemática? Quando aparece para a gente uma raiz em índice par com um radicando negativo. Como exemplo aí, o prof vai ter isso aqui. Raiz quadrada de menos 16. Lembra na escola? O que o prof dizia? Quando aparecia uma raiz quadrada de menos 16 lá. Isso aqui não existe. Não é que não existe. Isso aqui existe. Não existe no intervalo dos reais. Tanto que isso aqui, para vestibular, isso aqui é complexo. Depois a gente vai estudar o conjunto dos números complexos. Porque olhou para o índice, não aparece é 2. Seu radicando é negativo. Então, não é real. Chorebola? Aparece uma raiz quadrada de menos 5 aí. Novamente. O índice é par. O radicando é positivo. O radicando é negativo. Então, essa coisa também não é real. Agora, cuida. Aparece uma raiz, por exemplo, cúbica de menos 27. Aí, tu vai dizer, isso aqui não é real. Por que? Olha o índice. O índice agora é 3. Se o índice for 3, 5, 7, 9, qualquer coisa que não seja par, ele vai ser real. Tanto que a raiz cúbica de menos 27 dá como resultado menos 3. Se a gente multiplicar menos 3 vezes menos 3, vezes menos 3, vamos chegar no resultado menos 27. Entenderam a ideia? Então, cuidado. Cuidado, cuidado. E muito cuidado com isso aí. Tranquilação? Entendido aí a parte de conjuntos? Claro que depois o conjunto dos números complexos a gente vai trabalhar aí. Vamos deixar mais lá para a finaleira. Quando antes a gente ver a ideia dos polinômios, a gente vai entrar aí nos conjuntos dos números complexos. Então, resumindo para vocês agora. Lembra que os naturais estavam dentro dos inteiros que, por sua vez, estavam dentro dos racionais. Até aí lembrou disso? Natural está contido dentro dos inteiros que, por sua vez, estão contidos dentro dos racionais. E aí lembra que eu falei para vocês, né? Nós tínhamos um conjunto separado aqui, que era o conjunto dos números irracionais. Olha só. Eu tenho um outro conjunto aqui que não faz interseção com nenhum deles, que é chamado de conjunto dos irracionais. E aí, resumindo para vocês, todo esse diagrama, agora aqui, todo ele, vai ser nada mais, nada menos que quem? Os reais. Conseguiram entender? Natural é real, inteiro é real, racional é real e irracional também é real. E depois a gente vai estudar ainda dentro de tudo isso, existe o complexo aí. O maior conjunto na matemática é o conjunto dos números irracionais. Entenderam, gente? Isso aqui é aquela situação que aparece em todas as apostilas, né? De repente, tu olhava para aquilo, meu Deus, foi assim, é difícil, né? Não vou conseguir resolver. Vai sim, é bem tranquilo. Então, ó, os naturais estão contidos dentro dos inteiros que estão contidos dentro dos racionais. Deixa eu colocar um exemplo para vocês aqui, ó. Quer ver, ó? Se eu boto o valor menos 4, tá? Tu olha para o natural. Ele não é natural. Concordam comigo? Não é natural. Mas ele é inteiro. Mas, automaticamente, além dele ser inteiro, ele também vai ser o quê, gente? Ele vai ser um número racional, ó. Menos 4 sobre 1, né? E que, por sua vez, também é um número real. Tá? Tranquilos aí? Aí eu pego aqui um outro exemplo, 2 terços. Ó, 2 terços. Ele não é natural. Também não é inteiro, né? Mas ele é o quê? Ele é um número racional. E além dele ser racional, ele também é um número real. Tá? Então, também pertence ao número dos reais. Ok? Aí aparece para vocês raiz quadrada de 2. Vem comigo. Ele não é natural. Ele não é inteiro. Ele não é racional. Ele é um número irracional. Mas, ao mesmo tempo, ele é um número real. Tá? Parece... Às vezes parece chata a ideia aqui, mas é isso mesmo, né? Deixa eu mostrar para vocês uma questão que caiu no concurso. Foi no ano passado que caiu no concurso. Perdão. Ano retrasado. Caiu no concurso da ESA. Gente, eu perdi todos os meus cabelos. Tá? Eu consegui perder todos. Agora eu entendo por que o professor Celso, né? Ele tem pouco cabelo também. Naquela época, quando eu fazia prova, fazia o concurso, eu também errava essas questões. E aí ele perdia os cabelos também. Então, olha só. Quer ver uma coisa? Olha só essa questão que caiu no concurso da ESA. No concurso da gurizada que fizeram o concurso para sargento do exército. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês a questão. Vou só ler para vocês entenderem rapidamente. Ele dizia assim, ó. Os números naturais eram inicialmente utilizados para facilitar a conta. Então, ele estava dizendo que os números naturais, eles eram utilizados para a contagem. Contagem. Aí ele pergunta assim, gente, ó. Ele quer saber qual alternativa vai apresentar um número natural. Vai querer agora cair do sofá aí, gente, pular da cama, sei lá onde vocês estão aí, com as alternativas. Olha só. Alternativa letra A. Raiz quadrada de 5. Letra B. 8. Alternativa letra C. Menos 8 terços. Letra D de Deus. Porque às vezes o pessoal chuta, né? Raiz quadrada de menos 7. E a alternativa letra E, perdão, menos 4. Eu vou dar para vocês, mas olha só. Até vou rogar uma praga. Eu vou dar apenas um, dois segundos. Dois segundos para vocês responderem para mim. Qual das alternativas abaixo apresenta um número natural? Vou contar aqui, ó. Um, dois. Quando eu falar dois, tu responde. Um, dois. Show de bola. Quem marcou a alternativa letra B, marcou a resposta correta, né? Letra B natural. Então tá. Vamos colocar aqui, gente, ó. Se a letra B ali é um número natural, tá? Vocês concordam com o profe aqui com exceção da letra E. Com exceção dessa alternativa aqui, ó. Letra B, onde é, botou? Tudo bem, André. Tá possuído, né? Com exceção da alternativa letra D. Com exceção da letra D. Todas as alternativas letra A, letra B, letra C e letra E são números reais. Concordam com o profe? Todas elas são reais, né? Isso é real, isso é real, isso é real e também isso é real, tá? Por que que com exceção? Lembra que eu falei pra vocês qual era a única coisa que não era real? Quando aparece uma raiz e essa raiz contém índice par e o seu radicando negativo. Que é o que aconteceu na letra D, ó. O índice quando não aparece é 2. O radicando é negativo. Quando isso acontece, nós estamos diante do conjunto dos números complexos, tá? A gente sabe que aqui é C de complexo. Então a letra D é uma alternativa de complexo. Com exceção dela, todas elas são reais. Vamos classificar além disso, né? Além do 8 ser um número natural e ser um número real. Tu concorda comigo, pré-vestibular, que ele também é um número inteiro? Sim ou não? Sim, né? E que ele também é um número racional. Então olha que legal, ó. O 8, ele é natural. Ao mesmo tempo, ele é inteiro. Ao mesmo tempo, ele é racional e ao mesmo tempo, ele é real, tá? Já o menos 8 terços aqui, ó. Ele não é natural. Não é natural. Também não é inteiro. Ele tá na forma de fração, não é inteiro. Ele é real, isso a gente sabe. Além de ele ser real, ele é um número racional. Porque a gente consegue escrevê-lo na forma de fração, tá? Já a letra E aqui, ó. Vamos lá. Ele é um número inteiro, né? Isso ninguém duvida. Ele é um número inteiro, tá? Ele é real. Ele não é natural. Lembra que ele não é natural, né? Foi por isso que existiu a ideia dos naturais, né? Surgir o conjunto dos inteiros. Ele também é o quê, cruzado? Ele também é um racional, tá? Beleza aí? E a letra A. Ele é real. Aí tu vai perguntar pra mim assim, ó. Ele é natural? Claro que não. Ele é inteiro? Também não. Ele é racional? Também não. Então, se ele é real, ele só pode ser agora irracional. Entenderam essa ideia aí? Como ele pedia uma alternativa que apresentava um número natural? Deus livre, né gente? E aquele jeito que errou essa questão. Então, é isso que eu tô dizendo assim, ó. Quando a gente faz essa revisão de conjuntos numéricos, é pra vocês não errar nada na prova, tá? Tu não pode se dar ao luxo de chegar lá e errar uma situação que envolva isso aqui, tá? Vamos que vamos. Vamos além disso. Tranquilaço essa questão aí. Pois a gente... Na última aula a gente resolve aí umas questõezinhas que falam a respeito dos conjuntos numéricos. Quero ver como é que vocês... Se até lá vocês não vão esquecer nenhuma, tá? Beleza? Então tá, cruzada. E aí, por fim, então entra o conjunto dos números complexos que a gente vai estudar mais à frente, tá? Só já vou adiantando pra vocês. Só quero uma que vocês pensem a todo momento nisso aqui, ó. Quando se fala em conjunto dos números complexos, talvez muitos ainda não estudaram isso aqui. Vocês vão estudar isso aqui no terceiro ano, no médio. Só quem estudou, de repente, algum aluno que está fazendo o cursinho que já concluiu o ensino médio. Então o conjunto dos números complexos, ele também é chamado de conjunto dos números imaginários. Beleza? Imaginários, tá? Se não vier com o nome de complexo, vai vir com o nome de imaginário. A representação aqui, senhoras e senhores, é a letra C de complexo. Aquela barrinha, pra diferenciar, por exemplo, da palavra caça, né? Esse C é do número complexo. O que eu quero que vocês entendam aqui, né? Que vai ser criada uma coisa chamada de unidade imaginária. E ele tem que falar isso aqui, tem que falar esse nome. E essa unidade imaginária vai ter por nome a letra I. Então a letra I é da unidade imaginária. Cruzada, o que que tu vai fazer? Olha só. Tem que lembrar que o I ao quadrado, ele vale menos um. Então isso é um acordo. Depois lá, quando a gente entrar na postina, eu vou mostrar pra vocês por que isso aqui, tá? Por que I elevado ao quadrado equivale a menos um? Eu quero que vocês entendam assim, ó. Se aparecer I ao quadrado, os senhores vão trocar por menos um. Mas se aparecer menos um, tu vai trocar por I ao quadrado, tá? Lembra que quando eu falei pra vocês, ó. Raiz quadrada de menos 25. Ou raiz quadrada de menos 16. Lembra quando a profe dizia, não existe isso? Não existe no qual conjunto? Não existe no conjunto dos números reais. Mas ele existe no conjunto dos complexos. Tanto que a resolução disso aqui é assim, gente, ó. É mais ou menos 5I, né? Professor, o que que tu fez aí? Simples assim, ó. O que que é menos 25? Deixa eu colocar como primeiro exemplo aqui pra vocês entenderem. Olha como o número complexo é a coisa mais fácil do mundo, entendeu? A espalhada de menos 25 é a mesma coisa que resolver menos um vezes 25. Se eu multiplicar menos um vezes 25, não vai resultar em menos 25? Vai. E aí, lembra que eu falei pra ti? No lugar do menos um, olha aqui, gente, ó. No lugar do menos um, os senhores vão trocar por I ao quadrado. Então, tu vai ficar assim, ó. 25 vezes I ao quadrado. 25I ao quadrado. Entenderam? No lugar do menos um, eu tô trocando por I ao quadrado. I ao quadrado vezes 25, 25I ao quadrado. E agora é simples, ó. A ideia... Até eu pergunto isso, às vezes a gente dá palestra e eu pergunto essa ideia assim, ó. Por que mais ou menos? Ah, porque tem duas raízes, gente, é por causa do conjugado, né? Uma raiz complexa nunca vem sozinha. Ela e o seu conjugado. Por isso a ideia é do mais ou menos. Isso depois eu vou mostrar pra vocês. Raiz quadrada de 25 é 5. E a raiz quadrada de I ao quadrado é I. Por isso que o resultado ficou mais ou menos 5I. Professor, então, se eu estiver resolvendo aqui uma raiz quadrada... Exemplo 2, ó. Uma raiz quadrada de menos 16, né? Eu vou colocar assim, ó. Menos um vezes 16. E que no lugar do menos um, eu vou trocar por I ao quadrado. Exatamente. Deixa eu colocar esse valor aqui, ó. Mais ou menos 5I pra cá, né? Ó, que saudade dos quadros, né? Do Darwin pré-vestibular, cara. Olha que eu tô com um quadrinho de 1 metro, gente. Eu escrevo um pouco, já termino o quadro, né? Então, vamos lá. No lugar do menos um, tu vai colocar I ao quadrado. E no 16, deixa aí. Então, vai ficar assim, ó. I ao quadrado vezes 16. A ordem aqui não vai alterar nada, tá? Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de I ao quadrado é I. Vai botar um mais ou menos na frente. Um número complexo é sempre ele e o seu conjugado. Beleza? Aí, depois eu quero mostrar. Depois eu vou voltar com vocês. Claro que a gente tem que estudar as potências de I, né? O que é um número imaginário puro. O que é que eu calculo um módulo de um número complexo. Depois ele vai estar escrito na fórmula polar, né? Enfim, tá? Depois a gente vai trabalhar toda a situação. Mas vamos que... Por enquanto, eu quero que vocês entendam assim, ó. Complexo, ele é o maior conjunto na matemática, tá, gente? Tanto se eu botar assim, ó. Naturais, lembra? O natural está contido dentro dos inteiros, que por sua vez está contido dentro dos racionais. Lembra que tu tinha um conjunto aqui que era os irracionais? E que toda essa parafernária aqui era número real. Agora, tu vai fazer assim, ó. Todos esses diagramas aqui, ó. Tudo isso, tá? Vai fazer parte do conjunto dos números complexos. Então, é correto dizer que o número complexo, ele pode ser um natural, ele pode ser um inteiro, um racional, um interracional e um real. Tá? Tranquilos? Mas isso aqui depois a gente vai trabalhar mais lá na frente aí. Entenderam isso aqui, gente? Isso aqui serve para vocês resolver, por exemplo, equações do segundo grau, por exemplo, quando ela não tem raiz exata, né? Como assim, Pablo? Uma equação de segundo grau que não vai ter raiz. Vai cair nessa ideia aqui, quer ver? Se eu tenho assim, olha o exemplo 3 aqui, ó. Quer ver? Se eu tiver isso aqui, ó. X ao quadrado mais 36 igual a zero. Então, eu tenho uma equação do segundo grau. Lembra como é que eu resolvo uma equação do segundo grau? Aquela incompleta, eu posso passar o 36 para o segundo mesmo. Então, X ao quadrado igual a menos 36. Feito isso, eu vou extrair a raiz quadrada de menos 36. E aí é importante lembrar que menos 36 é igual a menos 1, menos 1, vezes 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Menos 1 eu vou trocar por I ao quadrado, portanto vai daí. E aí eu só boto o que aqui na frente? Mais ou menos 6I. Esse seria o resultado de uma equação de segundo grau. Então, agora, cuidem. Se aparecer raiz quadrada de valor negativo, lembra que isso aqui existe. Existe no conjunto dos números complexos. Não é real. Tá? Beleza? Tranquilidade aí? Não vão errar isso aqui, né, Guzada? Pelo amor de Deus. Vamos que vamos. Por enquanto, eu quero que vocês entendam de número complexo. Depois eu vou trabalhar. Talvez, de repente, nem vai ser eu que vá trabalhar com vocês esse tópico, né? De repente, seja o professor Celso. Mas aí tu já sabe que foi criada uma tal de unidade imaginária, que eles chamaram de I. E que se I elevado ao quadrado, eu vou trocar por menos 1. Sempre assim. Às vezes, o pessoal pergunta assim, ó. Numa questão de prova envolvendo o complexo, ele tem que falar que é unidade imaginária aí? Ele tem que falar, tá, Guzada? Beleza? 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 Beleza?